Ele voltará para buscar a sua igreja 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 Ele voltará A certa tua vida Diante de Deus Seu ano o altar Ele pode voltar A glória Ninguém sabe o dia Nem a hora Ele voltará Ele voltará Onde mesmo Pegará de mão Pra não brilhar Preparar de mão Pra não brilhar Pra não brilhar Para não brilhar Preparar de mão Para não brilhar Para não brilhar Obrigado.